Olá Malta! Como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 192 da nossa série de single player. O meu pescoço está aqui um bocado... assim um bocado de riso. Pronto acho que já está um bocadinho melhor. Então não. Aqui é o Luís o exercista. Mas bem, nós estamos aqui na nossa vila. No último episódio nós terminamos então o projeto do porco. E hoje eu quero retomar ao projeto aqui da vila. E pelo menos tentar não acabá-lo mas fazer um grande progresso. Nós estamos mesmo a precisar de determinar isto aqui para que eu consiga avançar com outros projetos. Projetos maiores e projetos que vocês querem ver acabados também. Mas pronto eu entretanto estive a colocar aqui bastantes troncos aqui na parte esquerda da vila. Vamos só aqui para cima para que eu vos consiga mostrar isto aqui um bocadinho melhor. Vocês estão vendo que esta parte aqui eu coloquei aqui troncos para que eu comece a construir as casas. Eu não estou muito contigo com este bar e então eu vou destruí-lo porque eu não quero mesmo isto aqui. E eu também se calhar vou fazer esta parte aqui do portal hoje. Esta casinha do portal não tenho bem certeza. Mas bem, pelo menos hoje todas as casas que tenho aqui estes troncos incluindo-se também esta aqui na entrada. Eu quero tentar terminar. Então eu vou aqui ao trabalho. Eu talvez faça aqui uma mega timelapse ou então não. Mas eu vou ao trabalho e eu já volto com vocês. Tchau. 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 lá pelo mega timelapse mas é conteúdo que eu queria vos mostrar e tinha que vos mostrar de alguma maneira, mas pronto, temos aqui algumas casinhas novas, temos esta temos aqui duas e eu coloquei aqui o portal aqui dentro para já talvez até fique aqui o que eu tinha a ideia era colocar aqui uma casa no meio, onde eu tinha um portal de um lado e talvez o mapa aqui da área do outro mas eu acho que a casa não ia ficar muito bem assim grande e depois eu queria tentar fazer um estilo eu não vos mostrei, mas eu tentei construir uma casa mas eu não gostei de como ficou depois iluminei tudo eu não sei bem como é que vou fazer, mas para já o portal vai ficar ali, depois tem aqui uma casinha aqui mais simples, não tem aqui o segundo andar, depois aqui tem mais uma, se eu não me engano e há mais uma, eu não sequer fiz interiores, não fiz nada, fica o mesmo só assim eu depois quero fazer isso noutra altura depois temos aqui um bocadinho de bolo e aqui tem três casas, aqui todas quase unidas, mas pronto, temos aqui uma casinha esta casa aqui tem duas entradas, é depois temos aqui mais outra casa comecei aqui a voar tenho aqui mais outra casa, nada mal depois tem esta aqui que ficou bastante mas ficou bastante engraçada aqui com os espelhados eu gostei de como ficou e por fim temos aqui mais outra que fizemos e foi isto que eu fiz em duas horas, está aqui mais outra acho que não está assim muito mal pronto, eu também ainda não coloquei nenhum os detalhes, quando eu fizer os detalhes disso tudo eu acho que vai ficar um bocadinho melhor mas pronto, para já está assim não sei se vocês já repararam, mas eu também desmanchei daqui então bar, eu não sei se devo fazer isto agora eu acho que vou tentar e o objetivo para este episódio é fazer estas três quatro, cinco, seis casas estas seis casas aqui seria muito bom um grande progresso e mais o bar seria mesmo fantástico mas eu agora vou fazer então mais um pouco de time lapse este episódio vai ser muito a construção mas eu realmente quero terminar com este projeto eu antes de continuar eu quero admitir que eu me inspirei bastante num canal pequenino e eu vou deixar o canal aí na descrição chama-se na série ele tem 60 e poucos inscritos e ele no seu último episódio fez 66 casas em survival e eu inspirei-me bastante porque se ele consegue fazer isto porque é que eu não consigo também e ele tem um conteúdo muito parecido com o meu em termos de farms também a construção portanto eu sugiro que vocês passem lá e se vocês gostarem do conteúdo dele inscrevam-se então não gostem porque eu realmente gostei e para um youtuber mais pequeno eu acho que merece reconhecimento passou cerca de uma hora e eu estive a fazer live stream eu não fiz assim muito progresso fiz só duas casas fiz esta aqui e fiz também esta aqui se eu não me engano mas infelizmente o meu computador ficou todo bugado e a live stream foi abaixo depois eu já não consegui reiniciá-la e portanto eu desisti dessa live stream mas no entanto espero que vocês tenham gostado se vocês querem ter uma espécie de um episódio extra vocês vão ao link na descrição e se vocês quiserem podem assistir eu a conversar um pouco na live stream eu a responder algumas perguntas e eu fiz estas duas casinhas aqui portanto se quer algum conteúdo extra basta ir ao link aí na descrição e vocês podem assistir à live stream eu ainda não fiz nenhum progresso mas eu recebi um vídeo do Shinto Animations onde eu faço um banner para mim e eu gosto bastante quando as pessoas tirem algum do seu tempo e fazem algo para mim eu fico muito contente e portanto está o link aí na descrição se vocês quiserem ver como ficou muito obrigado apesar de eu não trocar o meu banner eu gostei bastante de como ficou aquele e outra coisa que eu tive a mexer foi aqui com esta caveira vocês estão vendo que isto está bastante fixe isto aqui foi feito pelo TheLongNameGuy no Reddit ele postou um posto há cerca de 2 anos e eu descobri este posto há uns dias atrás e eu achei bastante interessante e decidi fazer os banners e colocá-los aqui no meu mundo caso um dia precise disto para por exemplo um barco pirata ou algo do género já tem aqui uma coisa bem porreira e também vou deixar o link disso na descrição mas pronto foi só aqui uma pequena pausa da minha parte bem estive a fazer algum progresso e vocês estão a ver que as casas já tem aqui paredes e também já tem aqui as vigas preparadas para ter um telhado é nesta parte citada vou ter aqui umas casas um bocadinho maiores para que não fiquem todas pequeninas como aquelas ali e assim também consigo praticar um estilo diferente de casa eu até agora estou gostando bastante de fazer isto aqui o problema é que eu sou um gajo muito preguiçoso eu faço coisas muito malucas pois faço dá-me aquela preguiça onde eu estou em casa durante algumas horas eu estou a pensar em gravar mas penso não me apetece nada estar a construir casas e acabo por não fazer nada mas pronto vocês estão a ver que eu tenho aqui algum progresso só falta mesmo fazer aqui os telhados e fazer aqui estas paredes cá em cima se a gente for aqui fora nós vamos encontrar aqui bastantes iron golems da nossa iron titan e já agora tenho uma coisa para vos contar que não é uma notícia muito boa mas a nossa iron titan está estragada é verdade honestamente não está a funcionar corretamente ou como devia nós tínhamos aqui sempre uma corrente de iron golems sempre 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 a morrer mas infelizmente é um dia vim aqui e tinha aqui 4 iron golems cá em cima o limite desta farm é 4 iron golems ao mesmo tempo visto que os 4 iron golems estavam aqui nesta plataforma devem ter feito glitch ou algo do género esta farm deixou de produzir mais iron golems o que deixou de sustentar esta dispensa e para quem não sabe esta farm aqui funciona à base de ítems jogados para o nether quando os ítems acabaram e deixaram de ser jogados para o nether as 16 vilas artificiais que eu tinha uniram-se e ficou só uma portanto isto aqui ainda funciona mas produz um iron golem a cada 5, 6 minutos o que não é muito bom mas pronto eu tenho aqui tanto ferro que eu não sequer me vou preocupar em arranjá-la eu se calhar quando arranjar faço uma completamente diferente talvez eu faça uma que eu vi no canal do Rafa Mellor onde é uma farm que a gente consegue dar reset ou talvez faça isso quando eu comecei a testar a iron titan caiam para aqui bastantes iron golems vocês estão a ver os que ainda não morreram para os zombies estou aqui em cima e estou ali em baixo no lago estou ali só dois a conviver está tudo bem mas eu quero levá-los ali para a vila porque neste momento estão a nascer alguns mobs lá dentro temos aqui um total de 9 iron golems o que são bastantes e vocês podem ver que a vila já está a tomar forma nós entramos por aqui a gente já vê casinhas de um lado quase casinhas do outro e está a ficar bastante fixe está a começar a ganhar vida eu estou a gostar bastante eles agora quando verem que alguns villagers devem associar isto aqui com uma vila e devem começar a rondar isto aqui aqui vou colocá-los assim e vamos partir isto aqui e ouça só o barulho vocês já viram o que isto agora fazia este barulho eu não fazia a mínima onde é que tu pensas que vais pá quase que me enganavas mais um progress update e vai ser o último deste episódio já consegui concluir mais três casas esta casa esta e esta muito contente com os resultados da vila vocês estão a ver que só neste episódio conseguimos preencher muitas casas e esta vila realmente está a tomar forma mas já vou concluir no outro episódio porque esta semana foi um pouco complicada para mim em termos de tempo só tive metade de uma folga durante esta semana toda mas já sinto que consegui fazer bastante progresso aqui na vila antes de eu me despedir quero dar um propso ao Sturka Games por ter feito um avatar para mim muito bonito e como eu vos disse eu fico muito contente quando alguém faz arte para mim sem eu pedir fico mesmo muito contente e este episódio foi cheio de menções e cheio de artes da vossa parte eu fico muito contente mas é isso eu espero que vocês tenham gostado deste episódio um episódio de imagens da construção mas muito progresso foi feito e é isso não esqueçam de deixar um gosto um comentário se vocês querem habilitar-se a ganhar uma conta de Minecraft passem pelo link na descrição e é isso tchau 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 tchau